Outra vez, velha, já é hora de acender a chama na vida E fazer a terra inteira feliz Se você é capaz de soltar a sua voz Perdoar o prece de criança Perdoar o prece de criança Como isso não te aconteceu Se você é capaz de soltar a sua voz Perdoar o prece de criança E 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 o prece de criança Obrigado.